Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu quero compartilhar com vocês esse projeto de porta-objetos ou mini cestinha suspensa. Essa é uma peça muito simples de fazer e muito bonita. Eu espero que vocês gostem e se gostarem, por favor, não esquece de deixar o like e de se inscrever no canal também. Então, para iniciarmos o nosso projeto, eu vou pegar um dos fios por um metro e meio e vou fazer um nozinho simples aqui. E nem precisa apertar porque é só para deixar ele assim arredondadinho aqui embaixo. E já vou iniciar passando todos os 10 fios de um metro. Então, após eu achar o meio do fio, eu passo ele aqui na linha. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Então, terminando os 10 fios de um metro, eu vou passar agora os fios de um metro e meio. Então, eu vou passar cinco do lado direito e cinco do lado esquerdo. Prontinho. Agora, eu já tenho os 20 fios aqui nesse barbante. Agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar um espaço. É porque aqui em cima eu quero que forme uma argolinha. Então, eu vou dar esse espaço e vou fazer um nozinho também simples aqui. Deixando aqui a parte de cima o espaço depois para poder pendurar. Agora, eu vou usar essas linhas que estão sobrando e vou fazer um nó espiral ou um nó DNA. E para fazermos isso, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou iniciar com o fio da esquerda. Vou passar ele lá por trás das linhas do meio e por cima do da direita. Com o da direita, eu vou cruzar e vou ajustar aqui. Agora, eu vou permanecer com o fio da esquerda. Eu vou novamente passar ele por trás e por cima do da direita. E eu cruzo com o da direita. Também ajusto. E vou repetindo. Sempre o fio da minha mão esquerda é que eu vou passar por trás das linhas do meio, por cima do da direita e cruzar. E vou fazendo isso e conforme eu vou fazendo, já vai aparecendo o espiral desse nó que é tão bonito. Bem, agora a gente vai começar a fazer a cestinha. Então, na parte de trás, eu vou pegar esses dois últimos barbantes que eu passei. E com essas quatro linhas, eu vou fazer um nó quadrado. Eu passo o fio da esquerda por trás das linhas do centro, por cima do da direita. E vou cruzar com o da direita. Vou ajustar. Agora, eu vou repetir com o fio da direita. Eu passo ele por baixo das linhas do centro e por cima da linha da esquerda. Cruzo e ajusto. E eu tenho meu primeiro nó quadrado. E agora, eu vou começar a tecer ou produzir a minha cestinha. Eu vou pegar duas linhas do último nó quadrado, com as duas da lateral, assim. E vou fazer mais um nó quadrado. A primeira laçada e a segunda. Agora, eu pego as outras duas linhas que estavam sobrando do nó anterior, com as duas próximas. Dois próximos fios. Novamente, faço um nó quadrado. Nessa etapa, eu vou praticamente fazendo isso. Juntando todos os fios. Sempre usando dois do nó anterior, com dois novos. Eu pego esses dois, mais esses dois, e os dois seguintes. E assim, eu vou fazendo. E assim, eu vou fazer. E eu vou continuar fazendo isso. Pego dois fios do nó anterior, com dois novos fios. E vou juntando e tecendo a minha cestinha. E assim, eu vou fazer. E assim, eu vou fazer. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Terminando esses nós, dá pra perceber que ele se alinhou com aqueles que a gente já vinha fazendo na parte de trás E agora eu vou então unir esses da frente com mais um nó quadrado e vou seguir fazendo a volta inteira de nó quadrado Terminei essa fileira, agora eu vou fazer mais uma Esse é o último nozinho também dessa fileira E olha como tá ficando bonitinho E eu quero mais uma fileirinha Então eu vou unir novamente esses do centro Vou fazer a volta inteira dela E esses são os últimos pontos dessa última fileira E tá ficando assim Muito bonitinha já E agora é hora da gente fechar esse fundo E pra isso eu vou usar um nó escondido Pra fazer o nó escondido, eu vou passar a linha Vou deixar essa sobra de linha de uns 5 centímetros Vou dar a volta aqui nos meus dedos Pra deixar esse redondinho aqui embaixo E vou começar a girar a linha Fazendo as voltinhas Na última eu passo ela por esse espaço Dou mais uma ajustadinha E pronto Agora é só arrematar aqui com a tesoura E prontinho Nessa parte aqui tá um pouco afastada É só eu ajustar agora puxando um fio de cada vez Agora é só dar uma ajustadinha também com a mão E prontinho Ai que linda E nessas franjas Como eu quero elas desalinhadas E com acabamento eu vou fazer o nó frate E pra isso eu vou fazer o seguinte Eu vou fazer essa voltinha Vou passar a linha aqui por dentro E vou começar a fazer voltas Assim Quanto mais voltas eu fizer Mais comprido o nozinho fica Passei todas as voltas que eu queria No caso Que nesse caso foram 3 voltas Agora eu seguro aqui E esse fio aqui de cima Eu puxo E prontinho Já tem o nosso nozinho Eu vou fazer mais uma vez aqui Eu passo aqui por cima a linha E começo a dar voltas nessa linha E agora eu puxo Então eu vou fazer em todos esses fios Esse nozinho Feito todos os nós Agora é só cortar rente Com acabamento E olha só como fica bem bonitinho Esse tipo de acabamento E agora esses dois últimos fios Que a gente tinha deixado lá no início Eu vou fazer neles também E prontinho Nós temos a nossa cestinha Nosso porta-objetos Ela ficou assim Eu espero que vocês tenham gostado E se gostou Por favor Não esquece de deixar um like Se inscrever no canal E compartilhar com os amigos Tchau E até um próximo vídeo E aí E aí Amém.